Salve, salve, galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e como hoje é quinta-feira, é dia de falar de quadrinhos orientais. Separei pra vocês a publicação A Lenda de Musashi, material que vai contar com os roteiros de Mamoru Sasaki e a arte do grande mestre Gozek Kojima, o desenhista de lobo solitário. Nós temos aqui uma publicação da editora Pipoca e Nanquim, material com ótimo acabamento gráfico, seguindo o padrão das edições do selo Draco, material que vem com esta sobrecapa. Eu vou retirar ela pra mostrar pra vocês. Olha só, é um papel de uma boa gramatura, tem aqui até um verniz aplicado, bem bonita, né? E aí nós temos a edição em si, você abrindo aqui ela forma uma imagem maior, com essa capa em azul. Publicação que conta com capa cartonada, papel é o Pollen Bold de boa gramatura, são 268 páginas em preto e branco. O preço da publicação é de R$ 79,90, dá pra você achar com desconto, o link está na descrição desse vídeo. Nós já tivemos várias adaptações da história do Miyamoto Musashi para as mais diversas mídias, e os quadrinhos obviamente não ficaram de fora. Uma das mais famosas é Vagabond, do Inui, um mangaká do mais alto nível, que tem uma arte soberba e que fez a publicação Vagabond em 37 volumes, lançados aqui pela editora Panini. O problema é que ninguém sabe se ele vai concluir a série, se ele concluiu, cansou, enfim. O lance é que nós temos a edição número 37, que é o final sem final, eu até fiz uma resenha. De qualquer forma, nós temos outras publicações, eu posso mencionar a biografia também do Miyamoto Musashi, pelo lendário Shotaro Ishinomori, que teve resenha aqui no canal Central HQs. Ou seja, nós temos publicações mais longas, retratando muitos detalhes da vida do Miyamoto Musashi, ou simplesmente histórias que trazem ali um único volume, ainda que bem parrudo no caso do Shotaro Ishinomori, apresentando os principais momentos aí do Miyamoto Musashi. Esta publicação, A Lenda de Musashi, que vai contar com a arte do Gozeki Kojima, ele vai trazer uma parte da vida do Miyamoto Musashi. Inclusive, essa história se inicia com o Miyamoto Musashi já reconhecido com a sua habilidade na espada. Ele já fez o seu nome. Então, nós vamos acompanhar essa jornada do personagem de autodescoberta, de ter os seus objetivos, e com o tempo, conforme ele vai amadurecendo, passando pelas mais diversas experiências, ele vai tendo novos objetivos nessa vida. E ele vai refletindo, tem conflitos que acabam surgindo na mente dele. E, obviamente, ele vai ter vários enfrentamentos durante essa jornada. Alguns querem simplesmente se testar, desafiar o lendário Miyamoto Musashi, para provar que é melhor e assim por diante. O que nós temos, pelo menos na minha visão, de diferente do que eu li de adaptação para os mangás da biografia do Miyamoto Musashi, é que aqui, por exemplo, nós temos a questão de um filho adotivo que ele teve, que acabou deixando ali numa determinada província do Japão, os cuidados de um senhor bem rico. Tem a questão também envolvendo os cristãos, que entraram em guerra com o Japão. Eles acabaram querendo professar a sua fé, mas foram fortemente reprimidos, mortos. E esses cristãos resistiam e morriam profetizando a sua fé. Eles em nenhum momento negavam a Deus. Eles morriam por Deus. E isso acabou trazendo vários questionamentos para o Miyamoto Musashi. Ele falava, Pô, que Deus é esse que permite que eles morram? Como que eles podem morrer pelo seu Deus e tal? Era algo que era incompreensível, incompreensível, melhor dizendo, para o Miyamoto Musashi. Então nós vamos ter aqui algumas passagens que eu particularmente não me recordo ter visto na biografia do Shotaro e Shinomori. O que aconteceu foi algo um pouco mais superficial. E em Vagabon nem chegou nesse ponto ainda. E depois, obviamente, nós vamos ter ele mudando radicalmente a sua vida, indo morar naquela caverna, escrevendo o livro dos cinco elementos. Em suma, esse mangá vai trazer um já reconhecido Miyamoto Musashi até o final da sua vida. E aí nós temos a deslumbrante arte de Gozek Kojima, como esse cara desenha. Eu continuo amando o traço dele. Foi um dos desenhistas que mais me impactou até hoje no mundo dos quadrinhos. Eu até vou fazer um vídeo sobre isso. Provavelmente nas próximas semanas eu devo lançar. E realmente a fluidez do traço dele, a narrativa, é algo que poucos conseguem fazer. Eu acho simplesmente fenomenal. Ainda que em alguns momentos eu tenha percebido, talvez, um pouco mais de relaxo, vamos dizer assim, do lendário Kojima, com um traço mais rascunhado, ainda que funcional, né? Consegue dar toda a movimentação para os personagens. As cenas de combate são lindamente desenhadas. Mas em alguns outros você tem ali uma certa desproporção dos personagens. E não é uma questão de arte estilizada, tá? Esse mangá foi lançado lá em 1985. De qualquer forma, galera, é uma publicação realmente bem interessante e que acaba completando um pouquinho mais, né, da vida do Miyamoto Musashi, né, além de outras obras que eu já mencionei aqui. Então, que nota que eu dou para a lenda de Musashi? Eu dou uma nota entre 8,5 e nota 9. Então, fica a dica para vocês dessa publicação. Com certeza, vale a pena, principalmente, pela arte do Gozek Kojima. Então, é isso daí. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui! Tchau!